Uma ação policial na cidade de Mantena terminou com a prisão de um homem de 38 anos pelo crime de tráfico de drogas. O detalhe que chamou a atenção da polícia é que as folhas de maconha apreendidas estavam em um saco plástico, escondidas, sabe onde? O repórter Ivan Duarte vai contar pra gente, Ivan. Pois é, Saulo, essas folhas de maconha que mais parecem uma couve picada, estava dentro de uma panela de pressão. Esse caso inusitado aconteceu na rua C, na cidade de Mantena, quase na divisa com o Espírito Santo. De acordo com a polícia militar, o homem estava na rua e ao avistar a viatura da PM, ele tentou se livrar de um cigarro de maconha. Os militares então fizeram as buscas, uma abordagem, e não localizaram novas drogas com o homem, mas o baseado que estava perto foi apreendido. Questionado pelos policiais se havia uma outra quantidade de drogas dentro da casa dele, o homem confirmou e permitiu a entrada dos militares. Na cozinha veio a grande surpresa. Essa quantidade de folhas de maconha estava dentro, estava aliás dentro de uma panela de pressão. O homem, que tem 38 anos de idade, foi preso em flagrante. O material ilícito, no caso a droga, e também a panela de pressão, foram apreendidos e trazidos para a delegacia de polícia civil aqui em Governador Valadares. Saulo. Saulo. Saulo.